Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ricardo, professor de Criação Publicitária aqui na Estúdio Online. Hoje nós vamos aprender a fazer um banner da Liga da Justiça com as ferramentas mais básicas do Photoshop. Pessoal, só lembrando, o material, todo o material, as imagens estão disponíveis na descrição do vídeo para download, ok? Então hoje nós vamos aprender a fazer esse bannerzinho, esse pôsterzinho, que é bem tranquilo. Os comandos bem básicos do Photoshop, tá? Recorte, seleção, sobreposição de camadas, muito tranquilo. Então vamos lá. Aqui eu vou de File, New, vou botar aqui o tamanho do arquivo. Esclarecer 800. 1,194. Vou ok, abriu, background, vou lá, File, Open, trazer as imagens. Eu vou precisar, pressiono o Ctrl, e você consegue ir capturando exatamente as imagens que você vai precisar. Já para abrir tudo no Photoshop, manda abrir, ele vai abrir um arquivo para cada imagem, tá? Então aqui nós temos aqui o nosso arquivo, onde nós vamos trabalhar, montar o nosso banner, nosso pôster. Então às vezes já o background, Ctrl A, Ctrl A faz o que? Ele faz essa seleção inteira aqui da tela, eu quero a imagem inteira, então pressiono Ctrl A. Onde é que está isso? Select, Ctrl A. Ctrl C, Ctrl V. Vamos posicionar aqui, ó. A gente posiciona aqui a nossa, nossa imagem. Vamos lá. Vamos pegar o Batman. Então o Batman a gente pega a varinha mágica, tá? Com a ferramenta de seleção. Então clique aqui na tela, na área branca, tá bom? E aí a gente faz o seguinte, aqui eu tenho o fundo selecionado, mas eu quero a imagem. Então o que eu faço? Eu venho em Select, Inverse, inverter a seleção, Ctrl Shift I. Inverteu a seleção, Ctrl C, Ctrl V. Aí agora eu preciso aqui redimensionar esta imagem. Para eu fazer isso, para eu diminuir a imagem, o que está muito grande em relação ao nosso arquivo, eu vou fazer o seguinte, eu venho aqui em Edit, Free Transform, Ctrl T. Transformação livre. Camada, está selecionado, tá? Pressiono Shift, vou reduzindo a imagem proporcional, ó. Vou posicionar aonde eu preciso aqui. Então eu posso diminuir. E ir posicionando aonde eu acho que vai ficar mais interessante para a gente poder trabalhar. Tá ok? Tá aí. Então, Enter. Aceitar a transformação. Então, com isso a gente consegue aplicá-la aqui. Agora eu vou atrás das outras imagens. Então nós temos aqui, ó. Se a gente olhar aqui a nossa referência, nós temos o Flash. Ele é maravilha, simbordio, acometo. Então vamos lá. Vamos primeiro caçar o Flash. Ctrl A, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl B. Aqui a gente diminui um pouco, Ctrl T. Vou posicionar aqui, deixando o mesmo tamanho de Ligens, tá? Ela vai ficar um pouquinho, né? Ela vai ficar desfeita aqui. Ok. Vamos. Ciborg, Ctrl A, Ctrl C, Ctrl T. Ctrl T, mais uma vez, Edit, Free Transform. Ciborg, né? Que é para a imagem. Ctrl B, Ctrl T. Então, esse Ctrl T, você sempre vai precisar dele, toda vez que você quiser redimensionar a imagem. Então aqui, ó. Como eu já tenho a Mulher Maravilha já na posição de tamanho, já que eu preciso. Eu só boto esse bordo aqui no tamanho que eu preciso, já que eu vou ficar do tamanho dela ali. Ok. E agora, o Aquaman. Aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Vê se tá bem grande. Ctrl T, Shift, pressiona, traz pra cá, ó. Estou pressionando. Enquanto o Ctrl T estiver acionado, eu não tenho problema de ficar aumentando, diminuindo a imagem, tá? O que eu não posso é ficar toda hora fazendo isso. Então aqui eu vou deixar. Ele vai vir na altura, mais ou menos, ele vai vir igual o flash aqui, ó. Que ele vai pegar a mesma, a gente vai usar a mesma dimensão aqui. Mesmo tamanho, mesmo posicionamento. Tá? E a altura aqui não é em relação ao Tritão. Dá um Enter. Posiciona aqui, ó. Essa ferramenta que a gente tá movendo a imagem, é essa daqui, ó. Move Tool. Que é a ferramenta pra gente poder mover as imagens aqui. Só que agora eu tô com um problema. Eu tenho que botar a imagem do Batman pra frente de todas, né? E ajustar aqui também, no Aquaman e no Cyborg. Então aqui em camadas, eu vou pegar a imagem do Batman, a camada do Batman. Clico, seguro, arrasto lá pra cima. Pronto. Agora, eu vou selecionar aqui a da Mulher Maravilha, pressionar o Ctrl, o Flash, e vou posicioná-los mais aqui. O Flash eu vou posicionar um pouquinho mais fechado aqui, pra gente poder ter uma ideia bem legal. Ficou bacana. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a do Cyborg e jogar pra cima do Aquaman. Tá lá. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou posicionar o Cyborg um pouquinho mais aqui perto, ó. Fechar aqui. E aqui do Aquaman, um pouco mais aqui. Eu posso selecionar aqui o Batman também, trazer um pouquinho mais pra cá, tá? Selecionar todas as camadas aqui, ó. É como que eu consigo mover as imagens, sem nenhum problema. E aqui o Flash eu consigo trazer um pouquinho mais aqui pro lado. Ok? Então, aí a gente consegue uma abertura um pouquinho melhor. O que que a gente pode fazer agora? Agora, aliás, o que que nós vamos fazer agora, né? Então, eu vou selecionar um pouquinho mais aqui. Essas imagens estão um pouquinho grandes. Tá? Deixa aqui. A gente sempre assim, ó. Vai mover a imagem, seleciona, posiciona. Seleciona a camada, posiciona, tá? É assim, sempre isso aqui. Por quê? Aqui em cima nós vamos botar a logo. Cadê a logo? O logo tá aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Aí o que acontece? Quando vem assim, ó. O que acontece? Ela tá entre as camadas lá. Tá vendo? Aí você clica, segura, arrasta pra cima, bota pra cima de todas. Mais uma vez, Ctrl T, Shift, reduz a imagem proporcional. Tá? Aqui a gente precisa diminuir um pouquinho mais. Deixar um espaço aqui bacana. Enter. E agora a gente vai aplicar uma sombra nessa logo. Só pra dar um contraste melhor em relação ao fundo. Então você clica duas vezes na camada. Drop Shadow. Diminha um pouco a distância. Um Size. E aí a gente consegue o contraste. Agora é o seguinte. Eu preciso... O que eu vou fazer agora é escurecer um pouco aqui atrás. Não vêem que eles estão. Então, eu vou criar uma nova camada. Aqui embaixo, ó. Create in layer. Vai aparecer aí. Create in layer. Dá um clique. Pega a ferramenta brush, que é um pincel, pra gente poder pintar. Aqui. Eu tenho o tamanho. Vou botar o tamanho razoável. E o rádio N0, que a borda vem bem suave. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Passo de um lado. Passo de outro. E aqui embaixo. E aí a gente consegue ter uma aplicação bem mais interessante. Ok? Então aí a gente consegue aplicar o sabor tá o flash aqui um pouquinho mais pra cá. Aliás, eu vou fazer isso. É o contrário. Eu vou pegar o Batman. E vamos aumentar um pouquinho mais o Batman. Isso. Vou botar um pouquinho mais aqui pra cima. Beleza. Então eu vou colocar tudo aqui atrás do Batman. Bom, pessoal. É isso. Como vocês viram, nós usamos ferramentas bem básicas de seleção. Varinha mágica. Soberposição de camadas. Transformação. São ferramentas bem básicas do cotidiano, do dia a dia do Photoshop. Tá? E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL